O mercado das licitações é muito concorrido? Será que tem espaço para novos analistas de licitação? Eu recomendo que você fique até o final do vídeo, porque você vai cair de costas com o que eu vou te mostrar aqui hoje. Eu sou a professora Flávia Viana e ensino você a se tornar um analista master, dominar com segurança as licitações e faturar alto nesse mercado. Então já curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma informação. Esse mercado, ele infelizmente está cheio de aventureiros, de amadores, de profissionais ruins. Então é um mercado com escassez de bons profissionais. Quem fala que o mercado de licitação é muito concorrido, que tem muita empresa, que os preços estão pequenos, infelizmente são pessoas que, como a grande maioria, mais de 95%, não sabem como trabalhar com licitações. Não tem conhecimento, trabalham sem profissionalismo, trabalham no amadorismo. Pega um edital, chega lá, cadastra a proposta e vai na fé. E espera que as coisas caiam do céu. Na realidade, o mercado das licitações, ele tem uma escassez de bons profissionais. Todos os dias, a gente recebe aqui pelo menos uma empresa que busca contratar um analista master de licitação, pois estão cansados dos profissionais que aparecem no mercado se dizendo analistas de licitações, mas que na prática não conseguem ter nenhum tipo de resultado por falta de conhecimento. Então, aqui dentro da formação e analista master de licitação, a gente prepara o aluno para os dois lados da mesa, conhecer tanto a rota do analista quanto a rota do comprador. E isso traz subsídio para que esse, realmente, o analista master de licitação consiga analisar com critério, tanto o edital quanto os seus concorrentes e ganhar as licitações sem ficar dependendo do preço. Ganhar as licitações com honestidade, com integridade, sem passar a perna em ninguém, apenas excluindo do jogo, da licitação, aqueles que não estão preparados, os aventureiros, os amadores, que cometem erros fatais nos documentos e nas propostas. E aí você pode te perguntar, mas Flávia, não é o pregoeiro, agente de contratação que deveria haver esses erros? Sim, mas muitas vezes eles também não receberam uma capacitação adequada e os erros passam batido. E você, como analista de licitação, se realmente tiver o conhecimento de um master, consegue identificar esses erros nas propostas, nos documentos, dos licitantes e com a estratégia correta, eliminá-los da licitação de forma legal. E só para você entender o que eu estou falando, eu vou compartilhar aqui com você essa daqui é uma ata de um pregão real, um pregão que aconteceu pelo ComprasGob.br, que é o principal portal do Brasil. E olha só, uma compra grande aqui, 3 milhões de reais. Dá uma olhadinha aqui, vou descer um pouquinho. Essa aqui é a ata da sessão. Fica registrado tudo o que aconteceu ali naquela licitação em si. Olha, veja só, 4 propostas recusadas, que na verdade eles chamam de recusa de proposta, mas são licitantes que foram inabilitados por cometerem erros, cometerem erros. E aqui vem até escrito qual que foi o erro, né? Não apresentou balanço, não apresentou a declaração, não apresentou documentos, não apresentou certidões, não apresentou certidões necessárias. Então vejam todos os erros, essa ata aqui é pública, tá? Eu estou num site público, de consulta pública, onde ele mostra todos os erros, os equívocos que os licitantes tomaram ao tentar participar dessa licitação. Então, o que acontece? Muitas vezes não é culpa da empresa, mas é culpa da pessoa que está representando aquela empresa. O empresário, ele pode ter um analista de licitação, consultor, ou ele pode ser o próprio analista de licitação, que é o analista empresário. Porém, qualquer pessoa que vai representar uma empresa, ela precisa estar preparada para participar da licitação. E todos os dias, o que eu acabei de te mostrar, acontece de forma contínua. Empresas que participam, cometem erros fatais e perdem muito mais do que ganham licitações. Então, não é que o mercado de licitações é um mercado concorrido, mas sim, que esse é um mercado com escassez de bons profissionais, onde a maioria das pessoas que trabalham com licitação acham que licitação se aprende só com a prática. E essa é a pior forma de você atuar no mercado, sem conhecimento. E é por isso que esse é um mercado que tem espaço para novos analistas, desde que esses analistas, eles tenham um conhecimento certo. Eu não estou falando aqui de experiência, tá? Essas pessoas que todos os dias estão perdendo licitação, muitas vezes estão há 10, 20 anos trabalhando na área, mas nunca foram buscar conhecimento. Elas são experientes, elas se consideram experientes sem conhecimento. Experiência sem conhecimento nesse mercado é amadorismo, tá? Então, quando você se torna, assim como os nossos alunos, que você pode conferir aqui no playlist Tubarão, que entraram no método de formação e analista master de licitações, em 15, 20, 30 dias, 60 dias, 90 dias, cada um no seu ritmo, já estavam faturando acima de 10 mil reais por mês. Por quê? Porque apesar deles terem começado do zero, sem conhecer nada de licitação, zero experiência, eles entraram com o GPS do analista master de licitação. Ou seja, dentro do método, eles têm todo o caminho por onde eles precisam seguir para traçar a trilha certa e vencer licitações, dominando esse passo a passo com total segurança. Dessa forma, então, você pode iniciar do zero, sem experiência, desde que você tenha o conhecimento, o GPS, cada passo que você tem que seguir, como a gente faz aqui com as trilhas do analista master de licitação. Assim que ele entra, ele tem a trilha para seguir e seguindo essa trilha, ele aumenta significativamente o número de licitações que ele ganha. Apesar de não ter experiência, ele vai com o GPS certo, no caminho certo e seguro, para não cometer erros e nem prejudicar as empresas que ele vai representar nas licitações. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa seu comentário aqui embaixo também. Deixa seu comentário aqui embaixo.